A gente segue agora trazendo esse caso porque um homem de 35 anos foi alvo de disparos de arma de fogo na tarde de ontem em Arasatuba. A Thaís comigo agora aqui ao vivo no nosso BG. A Thaís vai chegar comigo, gente, pra falar a respeito desse caso. Se a gente tiver já o vídeo, a gente pode colocar, pode soltar o vídeo e aí depois a Thaís entra explicando melhor como que teria sido essa tentativa de homicídio. Você vai acompanhar comigo? Olha só. No momento, gente, o rapaz vai chegar, o entregador, como você vai acompanhar comigo nas imagens, e ele é alvejado, olha só. A gente chega a ver a fumaça do tiro ali da arma de fogo, gente. Um grande susto em plena luz do dia, esse crime, essa tentativa de homicídio em Arasatuba. Thaís, conta melhor pra gente, boa tarde pra você, seja bem-vinda, ótima semana de trabalho pra gente, né? Oi, Josi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo, ótima semana pra gente, pra quem tá nos acompanhando. Uma e meia da tarde, horário de almoço, quando tudo isso aconteceu, esse motoboy freelancer trabalhava, então, nesse restaurante, estava trabalhando, estava voltando de uma entrega. A gente vê no circuito que você mostrou agorinha, era por volta de realmente 1h30, nas imagens a gente vê que ele chega no local, tá chegando no estabelecimento, né? Onde ele trabalhava, quando o atirador chega numa moto vermelha, começa a atirar, efetua os disparos contra a vítima. Esse motoboy freelancer, ele tenta se esconder, a gente vê ele se abaixando, né? Em um espaço ali que ele consegue desviar, então, desses tiros, desses disparos de arma de fogo, enquanto ele corre em direção ao restaurante, à parte interna do restaurante, realmente fugindo desses disparos. Depois a gente vê que o suspeito, após os tiros, o suspeito segue, atravessa a rua, né, na moto, para a moto, guarda a arma de fogo na cintura, e depois sai tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, né? Uma situação, com certeza, que causou muito medo para esse motoboy freelancer, que estava chegando no ambiente de trabalho, após uma entrega, ele estava com a bag, inclusive, nas costas, e tudo isso aconteceu. Bom, ele foi, chamaram o SAMU para atendimento, ele foi levado para o pronto-socorro da cidade, então, de Arassatuba. Esse caso foi registrado como tentativa de homicídio, e agora o inquérito será instaurado. A Polícia Civil agora vai investigar o que aconteceu, o motivo de tudo isso, dessa situação. Totalmente gravíssimo, né? Esse homem saiu ileso, né? Mesmo machucado, ferido, mas saiu ileso desse caso. Mas algo que assustou quem estava ali próximo do restaurante, esses disparos. Claro que ninguém vai reagir, o que vai fazer numa situação como essa? Porque temos uma pessoa armada, né? Que disparou tiros, disparou contra outra pessoa, contra esse motorista, esse entregador freelancer. Uma situação muito difícil, e claro que a gente acompanha agora as investigações, mas ele saiu ileso desse caso, né? Ô Thaís, não, as imagens são impressionantes, né? Se der pra gente colocar um pouquinho mais na tela cheia, pra você acompanhar comigo. Eu fico aqui pensando, a polícia vai investigar melhor, não tem como a gente dizer o que teria acontecido ou motivado aí essa tentativa de assassinato, né? De homicídio, né? Mas a gente vê que a rua é movimentada, uma e meia da tarde. Olha só, olha a fumaça, gente, saindo aí da arma, do tiro que foi disparado. Poderia ter pegado na cabeça desse rapaz, poderia ter atingido alguém que estava passando na rua também. A gente poderia ter tido uma tragédia, né? E por sorte, ele teve ferimentos não tão graves, né? Foi socorrido, foi atendido. A gente continua acompanhando esse caso aí de perto. A gente continua acompanhando esse caso aí de perto.